O Superior Tribunal de Justiça pede a manifestação do Ministério Público Federal sobre acordo para pagamento de perdas de planos econômicos das décadas de 80 e 90. A determinação de encaminhar o acordo para o Ministério Público veio do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O acordo foi firmado entre poupadores, 11 entidades de defesa do consumidor e a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, para o pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança dos planos econômicos das décadas de 80 e 90, incluindo o Plano Verão. A negociação foi mediada pela Advocacia Geral da União e o Banco Central. O acordo prevê que os bancos pagarão aos poupadores valores correspondentes aos expurgos inflacionários da poupança relativos aos planos Bresser, Verão e Color 2. Em contrapartida, as partes concordaram em pleitear a extinção das ações judiciais individuais e coletivas que discutem os expurgos. Cerca de um milhão de processos sobre o assunto tramitam na Justiça. Os termos do acordo foram definidos dia 1º de março pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto